Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o João Misa, eu tô começando aqui mais um vlog, fazia tempo que eu não fazia vlog. E é o seguinte, hoje vai ser um daily vlog bem tradicional, se você tá acostumado a assistir vários youtubers aí. E o seguinte, o que eu vou fazer hoje? Bom, eu tenho um ultimate distortion da Fire e esses dias eu estava tocando com ele e na hora que eu fui mexendo o botão de ganho, ele estava, tipo, o som estava cortando, sabe? Quando tá com muito gate e o som ali vai... até que ele acaba. Então, conforme você vai diminuindo o ganho do pedal, ele vai fazendo como se fosse um efeito de um gate. E eu não sei o que tá acontecendo e, tipo assim, eu tenho ideia do que pode ser. Pode ser o potenciômetro ou pode ser a fonte, porque não sei se vocês sabem, mas a fonte ruim, ela causa mal funcionamento do pedal. Ou pode ser sujeira dentro. Então, assim, esse aqui vai ser um vlog. Se não ficar legal, eu não vou nem postar, mas se você tá assistindo aí, então eu quero dizer que ficou bom. Então vai ser um vlog tentando arrumar pedal. Eu manjo, tipo assim, muita pouca coisa de manutenção de equipamento eletrônico. Eu manjo um pouco mais de manutenção de guitarra, né? Tutieria, essas coisas. Não tanto, mas, tipo, você regular uma guitarra. Então hoje vai ser aí. Eu vou descer no centro agora com meus irmãos. Vou comprar as coisas que eu preciso pra arrumar esse pedal ou pra tentar fazer ele funcionar. Se não for isso, aí eu vou ter que mandar ele pra um amigo meu que chama Rafael Bass, que ele mexe com essas coisas. E eu quero ver se ele pode me dar uma ajuda. Mas se, talvez não seja isso, né? Talvez não seja o potencioso que não tenha que mexer com os componentes eletrônicos. E dá pra, né, consertar de outro jeito que vocês vão ver aqui. Então vai ser um vlog tentando arrumar um pedal. Então vamos descer no centro. Vem comigo. Então, galera, esse é o meu pedal Fire Ultimate Distortion. Ele tá todo empoeirado aqui porque eu não limpei ele. Mas é o seguinte, você vê que ele tá todo regaçado porque faz 4, 5 anos que eu tenho ele. E eu nunca troquei a fonte dele. Pra você ver, eu tenho poucos pedais. Eu uso a própria fonte dele. O meu ao ar é feito na bateria, né? 9 volts. Então, tipo assim, eu tinha uma fonte aqui pra ele. Então eu vou comprar outra fonte. Vou comprar um limpa-contatos. Vou abrir ele. E a gente vai ver se a gente consegue fazer esse botão aqui, ó. Voltar a funcionar. Quando você vai girando ele aqui, vai fazendo um efeito de gate horrível. Ou seja, você não consegue baixar o ganho. Você só consegue tocar com o ganho no máximo. E você... Esse pedal, por ser um pedal muito versátil, eu gosto, às vezes, de baixar o ganho dele pra fazer outras coisas. Então, vamos descer no centro, comprar umas coisas e depois a gente volta. Seguinte, galera, estamos indo aqui. Estou com meus irmãos aqui, ó, Luiz Mizzel e o Lucas Mizzel. E agora, vamos fazer o track list que eu preciso comprar. Eu preciso comprar um limpa-contatos. Sabe aquele que você passa em placas eletrônicas, placa-mãe de computador? Essas coisas. Preciso também comprar uma fonte nova, 9 volts, pro meu pedal. E é isso. E ir no mercado pra minha mãe também. Não tinha nessa loja aqui, galera. Vamos ter aqui em outra loja, ver se a gente acha o limpa-contatos. Olha, galera, seguinte, comprei aqui o limpa-contatos ali. Eu até esqueci de filmar na loja, porque a gente foi em uma, foi em outra, foi em outra e achou só na terceira ou quarta loja. Então tá aqui o limpa-contatos. E vamos comprar a fonte do pedal agora numa loja de música aqui. Galera, tô chegando aqui na loja de música. Enquanto eu pego a fonte e tudo mais, meus irmãos vão filmar um pouquinho a loja pra vocês. pra vocês verem umas guitarras, uns baixos, uns violão aí, beleza? Então, vai lá. Adivinha? Tá fechada. A loja está fechada. Em pleno às 11 da manhã. Que legal, né? Vamos em outra loja agora. Let's go crazy in a siren show. Feel the fire burning inside your mama. Don't like me, but I don't mind. I don't care. I don't mind. Let me appear in a Saturday night. I'm ready to rock and roll. Let's go crazy in a siren show. Let's go crazy in a siren show. Let's go crazy in a siren show. Seguinte, galera, estamos voltando pra casa, porque... Olha lá, meu irmão ali. A loja de instrumentos que a gente foi, tava fechada e a outra não tinha, pra variar. Então a gente vai pra casa almoçar e depois do almoço eu vou voltar pra ver se a loja que eu ia, que eu tenho certeza que tem, está aberta. Se não... Já era. Já era. Seguinte, galera, comprei. Tá aqui o Limpa Contato. Seu pedal aqui, a gente vai abrir ele mais tarde, cadê o pedal? O pedal tá aqui. A gente vai limpar ele bem bonitinho, vai deixar fazer uma revisão bem boa nele. Se não funcionar, aí eu vou levar pra um amigo meu que entende dessas coisas de eletrônica, aí vocês já sabem. Por que que eu não comprei a fonte dele? Porque eu fui numa loja de música, estava fechado, aí eu fui numa outra, não tinha. Aí eu fui numa loja de eletrônicos. Só que o que acontece? Eu não sabia a amperagem da minha fonte. Haha, que legal. Então o que eu vou fazer? Eu vim aqui em casa, eu vou almoçar, depois eu vou pegar a fonte, levar a fonte lá, e aí eu vejo a amperagem e testo o pedal na loja daí, né? Muito mais fácil que comprar a fonte errada, trazer pra cá e ter que voltar lá e toda aquela troca, enfim. Essa aqui é a fonte. Você vê que é uma fonte bem porcaria. Se você chacoalha ela, tá tudo solta por dentro, então pode ser isso que esteja causando mal funcionamento do meu pedal. Então a gente vai, muito em breve, muito em breve não, daqui a pouco a gente vai voltar lá, levar o pedal e comprar uma fonte boa. E aí sim, a gente vai fazer essa manutençãozinha no pedal, e como eu disse, se não pegar, eu vou ter que levar com um brother meu que manja de mexer nisso aqui. Então vamos ver se a gente consegue arrumar, né? Primeira vez, nunca abri um pedal, vai ser a primeira vez e vai ser em vídeo. Então, tô dividindo uma experiência na verdade e não tô ensinando vocês a fazer nada, só pra vocês verem como vai ser eu abrir um pedal, enfim. Vou comer, daqui a pouco já volto com vocês lá na descrição. Ok galera, tô aqui na Disque Tem, vou ter que... aqui tem a fonte, e na verdade ele vai ter que inverter não sei o que aqui. Popularidade, não sei o que é o bagulho que tá aqui, ó. Vai ter que inverter, então tô esperando o cara terminar o de serviço, e ele vai inverter pra mim, eu vou voltar com uma fonte boa pra cá, porque as lojas de música aqui na minha cidade não tem, velho, ver se pode. Uma está fechada, e a outra não tem. Então vamos ter que comprar aqui mesmo, e não tem problema, né? Então tá aqui, fazer vários testes, mano. Agora sim, está aqui. Minha chave. Está ali a fonte, vamos testar. Eu vou mostrar pra vocês como tava com a fonte antiga, e aí vocês vão ver o que que tá acontecendo, vocês vão entender melhor. Tá toda fulida também essa fonte aqui. E aí eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, vocês vão acompanhar aí, e vamos ver se vai dar certo, né meu? Eu nunca abri o pedal, mas vamos lá. Ó galera, vou mostrar pra vocês aqui rapidão, ó. Nossa, tá a guitarra, aqui a minha guitarra aqui, eu vou ligar o pedal pra vocês, mostrar como que tava as coisas. Normalmente eu tava tendo que usar o controle, o controle de ganho no máximo, porque eu vou mostrar aqui ó, tá aqui né, tá soando bem. Só que com o tempo que você ia baixando aqui ó, o volume de ganho, ó. Gateava, ó. Parece que tá com gate. Então o que que isso pode ser? Pode ser problema... Problema é foda, hein. Pode ser problema no potenciômetro, ou pode ser sujeira dentro do pedal, ou pode ser a fonte também. Então eu comprei uma fonte nova, já vou mostrar pra vocês, inclusive tá aqui na caixinha. Tá aqui ó, comprei uma fonte nova, comprei um limpa-contatos, vou abrir o pedal, vou limpar ele por dentro, vou testar a fonte nova. E se não for isso, aí eu vou acabar levando pra um parça meu, pra ele trocar pra mim, aí eu vou pagar pra ele e tudo mais. Mas vamos lá, vamos testar. Seguinte então galera, tô aqui de cabelo preso, cara. Desculpa aí, eu fico meio usado de cabelo preso, mas é que tá um calor infernal aqui na minha cidade. Então tamo aqui com o limpo-contato, que a gente vai passar na placa do pedal. Tem aqui ó, caixa de ferramentas, pra todas as coisas montar o pedal. Tem uma outra aqui que eu costumo usar, que tava fora da caixa de ferramentas, eu coloquei aqui. Água, porque como eu disse, tá um calor, se hidratem aí. E o próprio pedal. Como eu disse, se você é um cara que manja de eletrônica, e você vai olhar e falar nossa, o João tá fazendo merda. Não tira essa rua de mim. Eu não, tipo, como eu falei, eu nunca mexi, nunca desmontei o pedal. Eu tô com medo de não conseguir montar de volta, mas eu acho que eu vou conseguir sim. Eu já soldei várias coisas na minha guitarra, então como eu disse, eu tenho algumas coisas mexidas com isso, mas desmontar o pedal vai ser a primeira vez. Então vamos lá, vou colocar um timelapse aí pra vocês, e vamos ver. Vamos fazer esse trampo aí. Stop aí no timelapse, cara. Cara, eu acho que é muito legal a maneira... Nossa, tem compartimento pra bateria, e eu não sabia, cara. Nossa, eu sou muito retardado, cara. Ó, isso aqui é falta de abrir o pedal e ver o que aconteceu. Isso aqui tem compartimento pra bateria, eu posso alimentar meu pedal com uma bateria de 9V, e tava alimentando na fonte todos esses tempos, e eu não sabia disso. Porque um só dois pedais, e o AA, eu já uso na bateria. E aqui tem como é a bateria. Que merda, cara. Vou começar a usar o pedal na bateria agora, não sei se não. Mas olha que legal, eu acho que a Pyre é uma das empresas muito competentes aqui no Brasil, cara. E mano, o pedal é com duas partes aqui, ó lá. Aqui, ó lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Encaixa aqui, e o parafuso do lado. São só quatro parafusos, ó. Muito legal, cara. Nunca desmontei o pedal. Talvez eu possa bater pra mim na merda. Todo mundo faz assim, mas eu gosto da Pyre. Vamos lá. Vamos desmontar o resto. É muito legal montar essas coisas, tá? Porque você fica, tipo... Ah, você adivina, né, cara? Eu acho que é diferente você olhar o pedal com outros olhos. Não só como, né? O quanto o pedal é bom, mas como ele ficou construído. E pode ver, ó. Minha MP no mínimo de ter deixado o meu pedal largado todos esses anos, cara. Ele tá horrível. A gente vai limpar isso aqui, cara. A gente vai gravar essa prática aqui. O metal. Deixar-me bem bonito, cara. E aqui, como eu falei, tá tudo fudido. Tá tudo engraçado, cara. É isso aí, mano? Vai se diga. Ai, não é? Vamo lá. Não tem não exactly nada aqui, né? Vamo lá. É a ch Basa não, meu? Quer acha mesmo? Eu fiquei. Xé é uma expressão aqui do interior de Itapeva, interior de São Paulo, provavelmente se você não é do interior de São Paulo, você não fala Xé, Xé é tipo uma expressão de duvidar, tá ligado, você falar, ah, eu pulei de paraquedas, você fala Xé, eu pulei de paraquedas, às vezes eu falo isso para alguns amigos que são de outros estados e eu falo, mano, você tá com o Xé, mano, e é bizarro porque tem uma amiga minha, cara, que acha muito bizarro isso aí, tá ligado, ela fala, mano, é muito estranho, para de falar isso, cara, ela é em Minas Gerais, cara, eu nem quero ver o Paulo tá ligado. Galera, por um dia, do que pareça, eu não tô conseguindo tirar esse knob aqui, cara, e o parafugo ele tá espalhando ali dentro, ele não sai, cara, eu peguei até essa puxadinha assim, mano, que passa a sair, mas o que que é bom disso tudo, o olho no contato, você tem que te apagar ali bem, ele vem com essa pontinha, ou seja, você consegue alcançar os lugares, mano, o bagulho é do tamanho do pedal, então, tipo, vai chegar bem nos lugares ali, porque aqui na frente é aberto, mas dá para limpar bem, o que nós vamos fazer? Ficar aqui no contato, vou colocar esse, não sei o que aqui, não sei o nome, é, vamos ler as instruções aqui, mano, ok, vamos lá, vamos ali aqui, vamos passar aqui na parte de trás da placa, agarrar bem, nunca usei isso aqui, mano, parece líquido, parece que eu tô pegando água na placa, mas aqui sim, né, tô medrendo no meu teclado, isso aqui no teclado não tem problema, né, cheio, é maravilhoso, cara, na moral mesmo, o cara falou também, tipo assim, para secar mais rápido, você pode pegar um secador de cabelo, nossa, ele seca bem rápido, cara, bem rápido mesmo, ó, você vê as coisas secando, vou fazer aqui, né, para vocês poderem enxergar, meu, cara, muito legal isso aqui, interessante, tem que limpar por aqui mesmo, né, meu, já que não abre, né, ó, muito interessante isso aqui, cara, como que um líquido consegue limpar as coisas, né, meu, limpa contatos elétricos, coisa de doido isso aqui, meu, mas tá limpando, ó, tamo aqui, ó, devagarzinho vai indo, vai indo, vou fazer aqui para vocês verem, ó, ó, muito legal, e agora vou tentar tirar, mano, enquanto dá aquela secada, né, eu vou continuar meio que, é, meio que, nossa, agora passei bastante, vou continuar meio que, tentando tirar esse knob aqui, cara, porque realmente, ele não, não, não tá funcionando, ele não tá saindo daqui, esse knob, é um parafusinho maldito, que é igual esse aqui, e não sai, cara, esse aqui sai com tanta facilidade que esse aqui não tá querendo sair, e aí eu falei, o bom desse, desse biquinho aqui, né, biquinho fala, né, esse bico aqui, esse canudinho, sei lá, ele ajuda a chegar nos lugares aqui, que você não, não chega, ó, o que eu tô falando, se você manja dessas coisas, você manja eletrônico, e você acha que, você sabe, talvez, tipo assim, ah, talvez eu já esteja fazendo alguma coisa errada, não tire essa rodidinha, me ajude, ok, mano, o que eu falei, eu não manjo nada disso aqui, ok, galera, passei aqui, deu uma limpada no pedal, esse tá mais ou menos novo, é, como eu falei, eu tenho ele faz muito tempo, então, o que eu vou fazer agora, vou pegar o secador de cabelo, com ar frio, muito importante, com ar frio, e vou colocar aqui, pra ele secar mais rápido, pra gente ligar, fazer o teste nele na bateria, que eu nunca fiz, que nem eu falei, não sabia que tinha um compartimento pra bateria aqui, talvez todos os pedais devem ter, mas eu não sabia, né, falta de abrir, e pesquisar, e fuçar, então eu vou fazer aqui, e já já eu volto. Seguinte, tem uma notícia boa pra dar pra vocês, sim, eu fiz todo aquele processo, o pedal tá aqui, ó, tô testando ele com a bateria que eu falei, e sim, era sistema sujo, a placa dele estava totalmente suja, e era isso que tava causando um contato, eu vou mostrar aqui pra vocês, esse é o som dele na bateria, eu nunca tinha testado ele na bateria, cara, vou fazer um bordão aqui, ó, se liga, ó. Opa! Posso comer um anel. Enfim, agora eu vou colocar a câmera aqui no pedestal, pra vocês verem, que realmente, o botão, quando você zera ele, que eu fazia muito isso quando eu ia tocar na igreja, eu zerava o botão dele, eu deixava assim, em nove horas, assim, e ficava um som muito bom, porque esse pedal é espetacular, então eu vou colocar aqui pra vocês, vamos fazer o teste. Seguinte, galera, vou mostrar aqui pra vocês, ó, deixa eu até aumentar o volume aqui um pouquinho, né, ó, eu tava usando ele com o ganho no máximo, você vê que vem um pouquinho mais de ruído, ó, ó, entendeu? Mas ele tava com o ganho no máximo, eu só tava tocando com ele assim, ó. E aí, quando eu fazia? Quando eu chegava aqui, tipo assim, em três horas, cara, já falhava o som. Agora o som continuou, ó, e se eu abaixava mais, aqui o som nem saía, ó. Consegue um som, uma distorção bem leve. E o que eu fazia muito quando eu tocava na igreja? Eu deixava assim, ó, e tocava. Mano, o som fica lindo. Agora eu preciso tocar o potenciono da minha guitarra, olha que legal. Resolve um problema, aparece outro. Mas é isso aí, galera. O pedal está, mano, tinindo de novo, eu tô usando a bateria aqui, não coloquei a fonte. Muito provavelmente eu vou começar a usar ele na bateria, porque como eu disse, eu uso esse pedal aqui, ó, o Hell Baby, ele até tá com desivão aqui, ó. Eu uso ele na bateria, como vocês podem ver aqui, tá até acendo a tampinha. E eu só uso a fonte, eu só usava a fonte nesse pedal, então eu vou começar a usar nele também, é muito mais prático e, né, leva as fontes, né, se acabar no dia você troca e coloca a fonte, mas achei muito legal. Então é isso, o vlog deu certo, eu tava com medo de fazer esse vlog de tentar consertar o pedal e não dar certo. Então é isso aí. Como eu disse, foi uma experiência muito legal, espero que vocês tenham gostado também. Então se eu acontecer qualquer hora com vocês, o pedal de vocês, aí vocês vão saber o que fazer. Então é isso aí, galera. Até o próximo vlog, que eu vou tentar fazer mais, né. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. E última coisa, vocês querem review desse pedal? Desse pedal aqui, ó. Se vocês quiserem, escrevam aí nos comentários. Eu quero review do Fire de Mechtock. Eu quero review do pedal, eu vou fazer, beleza? Então é isso aí, galera. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.